E aí, pastores de todo o Brasil, nós estamos aqui na Paraíba, nosso mutirão, nossa maratona missionária, seja devido para todos. Eu estou aqui com o Eduardo Leandro. O Eduardo Leandro é o nosso candidato ao Conselho Fiscal Pelo Nordeste. Nosso instrumento de trabalho, olha aqui, nosso livrinho, que diz todas as nossas propostas. E eu quero que você pense nisso, tá bom? Entre no nosso site e pense nisso. Quero mandar um abraço também a toda a equipe nossa de candidatos, tá? Seja devido para todos. E para vocês, vamos trabalhar assim como eu e o Eduardo, estamos fazendo aqui essa grande maratona pelo Nordeste. Você, aí na sua convenção, com os irmãos aí do seu estado conhecido. E é tão simples, só conversar, abraçar os irmãos, tomar café, aparecer e entregar para eles, dar uma olhadinha em tudo aqui, explicado, tá bom? Pastor Samuel Câmara esteve em viagem missionária no mês de janeiro, em Alagoa Grande, estado da Paraíba, em comunhão com os irmãos e conhecendo as histórias da região, durante a convenção de ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campina Grande e no estado da Paraíba, a Comie AD CGPB. A igreja é a pioneira na Paraíba, fundada em 1918. Nós somos irmãos, nós somos uma só família. A Assembleia de Deus é uma igreja só de irmãos amados, sábios de nasceram do céu, em Belém do Pará. Nós damos glória a Deus, nós nos abraçamos, nós falamos línguas estranhas, nós fazemos tudo. Na Assembleia de Deus de Campina Grande, a igreja pastoreada por Daniel Nunes, orou em favor do pastor Samuel. E aqui a tua igreja, constituída de homens e mulheres que tocam a sala do teu trono, te pede desde o instante. Faz, Senhor. Toda autoridade constituída procede de ti e a nossa oração confiante é esta. Oração, aqui é tal mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chame da vitória. Quando eu ouro, o céu se abre, quando eu ouro, a vida expliquece, quando eu ouro, sinto Deus presente e posso adornar. Quando eu ouro, o céu se abre, quando eu ouro e me diga o cabra, pensam se posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória Quando eu amo o céu se abre Quando eu amo o país que preste Quando eu amo o ciclo deus presente Posso adorar Sim, quando eu amo o céu se acalmar Quando eu amo o país que engala Pensam se posso aguardar Resposta logo vai chegar Pois a oração é a chave da vitória Pois a oração é a chave da vitória Vitória Alegre em fazer parte deste momento durante a convenção Pastor Eduardo traz uma mensagem de incentivo Estamos juntos confiando na graça de Deus E que o tempo é isso Para tudo é um tempo determinado E nós cremos que Deus determinou esse tempo Para nós, para o projeto, para o nosso trabalho Deus abençoe a todos Ao se despedir da região nordeste Pastor Samuel parabeniza a todos os demais pastores Eu quero parabenizar a todos os pastores Suas famílias, seus filhos E ao pastor José Carlos, presidente da convenção Concede em João Pessoa A maioria do estado, sob os seus cuidados E o pastor Daniel Nunes Pastor que preside a convenção Que fica aqui Aqui nessa cidade de Campina Grande Daqui de onde nós estamos Vai ser uma viagem bonita, o nordeste está melhorando bastante E todos os pastores do Brasil Vamos nos unir e fazer uma Assembleia de Deus forte Vote com a gente Entre no nosso site Acompanhe nossas propostas Tem o nosso livrinho Que respeita você Dizendo das propostas e de uma equipe muito boa E vamos em frente Trabalhar e o resultado virá Nós estamos cheios de esperança Porque juntos nós somos mais fortes Nós somos a Assembleia de Deus Dizendo das propostas e de uma equipe muito boa Legenda Adriana Zanotto